E aí, poçada! 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 E aí E aí, poço! E aí 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 Lá, 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 lá É só o meu lado Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL On our way Red, loud, loud Sai da base Red, loud, we're loud Red, loud, we're loud Sai da base Red, loud, we're loud I'm gonna kill That's what I'm asking Too angry To our love In the end To our pointe In the end That's what it says To our pointe It's over So it's in the end We're on the end We're on the end We're on the end Let's get back O que é isso? 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 Que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL